Ah, não postou nada. Simplesmente, sumiu. Cachaca! Tem no meio, rapaziada. Ah, morri na bomba ainda. Ah, Sam beitando, né? Ah, tá, tá. Pega aí. Pega aí. Pega aí. Pega aí. Pega aí. Pega aí. Boa, 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 boa. É um caixão. É um caixão. Tá pro altar, tá pro altar. Tá pro altar. Boa, né, bata? É um caixão! É um caixão! É um caixão! É um caixão! O cara pediu pra gravar, vou gravar então. Aí, bora. Pra gravar mesmo, cara? Vou. Aí, o cara pediu. Exposta o vídeo dando salve pra nós. Nossa! Deu gol na hora. Só dar tab aí e dar salve pros moleque, pô. Ele pediu pra dar salve pra quem? Acho que pra eles todos ali, né? Perfeita. Salve então pro Bolinho, pro Kaique, pro Egão, pro KWN, pro velhinho game. Mas é pra ganhar, rapaziada. A gente vai ter que amassar os caras. Bora ganhar, bora ganhar. É na ponta do caixote. Traz caixote, peguei. Salvou eu. Tem um meio, tem um meio. Boa. Tem um altar, tem um altar. Você chega um pouquinho antes de... Ah, filha da mãe. Altar, Altar mocado aí, do lado esquerdo. Vou plantar a granada aqui. Tem quatro. Planta a granada é osso. Eu ia plantar a granada foi foda, véi. Ok, let's go. Fora a gente, bora a gente. Tô pegando, não teve o seu mal do KWN hoje não? Foi? Lançou o cachorro. Teve não. Não sei porque que não teve, na verdade. Olha, os caras vão fazer bomba. Estranho, né? Ele não avisou nada, não postou nada. Simplesmente, sumiu. Cachote. Eu tava vendo. Tem no meio, rapaziada. Ah, morri na bomba ainda. Ah, p***. Ah, p***. Ah, p***. Ah, p***. Ah, p***. Ah, tá, tá. Ah, tá. Ah, tá. Boa. Ah, só tinha um. Ei, Rashi, você vê essa alga aqui que eu tô usando? Que ela é por gold? Eu vi, já comprei, já, p***. Ah, o ruim é que é sete dias uma vez só, né? Ah, poderia ser mais dias, né? Eu tô jurando, p***. Ah, mas os caras também fazem uma bagulha de marketing, tá ligado? Porque os caras lançam a cidade de gold e já lançam uma, é, a dois dentro do card cash. É, o povo vai lá, se curtir, compra o card cash. Essa bomba aqui é boa ou o que os caras tão fazendo? Vai ser muito boa. Vai ser muito boa. Nossa, tava... Tá errado. Nossa, o cara tomou... Olha o dano que eu dei nos dois, mano. Os dois são bem, mano. Acho que vai descer, hein, pegar. Cachate? Cachate? Não tem dois, né? Ai, eu dei helmet! Ah, mas eu... VALERA! 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 Ela é bonita também, esse Arsenal 2 aí, ó. Nossa, mano, calote, eu dei realmente no card, eu tinha ele com um de vida. VALERA! Ó, se alguém souber fazer bomba do cash shot, faz aí que o cara tá ficando todo roda atrás do cash shot. Olha lá, tá de novo atrás do cash shot. Tomei uma. Não, não! Coe aí, seu derreamo de card, morri! Vai abaii com o ô gelo de allá! Carrão tenha dois... Esqueci que ele tava fazendo bomba ali, mano. Carrão, dois com de vida no BRF, cara. Nossa, ele fugiu ainda! Boa! Mais um, velho. Porra, eu fei três, vi... Oxi, velho. Valeu, valeu, valeu. Voltei, meu cachorro tava latindo. Faz de início, eu rachei a foto. Ah, foto. A de início, a bomba do cachote que você vai matar ele. Vai dar uma bomba no cachote. Viu lá, traga o cachote, velho. É, você mandou mensagem pro pessoal, no grupo lá, ou... Eu mandei, mas ele respondeu não. Cuidado com a bomba aí, rapaziada. Traz o cachote de novo. Avança, 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 avança. Tá fazendo petfile, avança. Avança, avança. Boca dó, boca dó, rapaziada. Nossa, vocês já vão na hora. Vou voltar, mano. Eu avancei, o cara foi bom. Ah, bom, meu cara. Ele não me viu, acho. Viu? Vou dar a Remus, tenho certeza. Vou voltar, mano. Bora voltar, bora voltar. Será que ele vai avançar? Será que ele vai avançar? Tem um. Tinha mais um BF. Não dá pra pegar outra da BF. Tem um cachote, um cachote. Deplosso. Ele tá onde, do cachote? EBS? Boa, do cachote. Nossa, ele tava ali, mano. O outro tá meio. O outro do lado tá ficando no altar? Não, eu não tô vendo, mano. Não, ele tá ficando no meio. Tá ficando no chute. Deve estar a esquerda do lado. Ó, já era. Dá pra cê ganhar, pô. Meio de HP. Avançado BF, eu acho, mano. A gente não tá indo largo não, né? Não, não, não. Tem um negocinho de ir largo também. Vem lá comigo, do cachote. Eu vou, eu vou também. Fazer granada lá na BF, é, mano. Ah, então deixa só a Death Live, então. Será que ele tá avançando? Vai, bora da cara. Nossa, nem vi da onde. Tava lá do B. Nossa, ele te matando essa bomba, né, mano? Os caras são bom na bomba. O que foi isso? O PH falou que ia gravar. Os caras tá dando o sangue, merda. Mano, as bombas que eu tô fazendo é boa demais, mano. Que isso? É, acho que eu tenho que dar o sangue também. Vai. Eu não vi, pô. Fire in the hall! Só um tiro da minha vida. Sabe qual que é o negócio, mano? O negócio é a gente ir nesse caixote, velho. Então, pô. Mas foi no caixote daqui. Vou estourar aquele caixote no rápido, viado. Vai rápido? Pô, vou rápido. Só cuidado com a mão pra trás, rapaziada. Pra se demorar, tem a granada lá. Tem que demorar lá. Vem então, rapaz, vem então. Cuidado dentro do ar. Tô feio no meio. Altar, Altar. Tô falta Altar. Altar. Tem meio, tem meio. Planta, 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 planta. Tô plantar, tô plantar. Tô olhando caixote, viu? Tô meia, meu. Ei, B, B. Tô bem ralfado, mano. Eu tava falando de do B. Alfei um pouquinho. Altar, Altar. Tá no C esquerda já. Ali mesmo, ali mesmo. Altar, Altar. Pulou BF, foi não? Acho que caiu meio. BF. Tá BF ali. Ralfelei um pouquinho. Ralfelei um pouquinho. Ah, velho. É só tirar a cara que você ganha. Fica assim mesmo, fica assim mesmo. Precisa dar a cara, não. Aí, pode ir, pode ir. Boa. Só que eu perdi essas vezes ainda fui eu. Voltou no cara, eu não ouvi. Cê tirou muito dano nele? Eu acho que foi uns... Eles tiram nele. Ah... Será que vai dar César 20 de novo? Fire in the Hall. Bora virar, bora virar. Fire in the Hall. Ah, vou com ser, vou com ser, Rache. Prendei. Prendei. Tem que pensar lá na BF lá. Ah, granada. Ah, granada. Ah, duas granadas, pô. Ralf, é um cara aqui, ó. Boa, boa, boa. Passa B, passa B, passa B. Passa B, pega, passa B, passa B. Boa. Ó, o B é meu, pode virar. Pode esperar, mano. Tá, tá, tá. Pode pilotar, pode pegar. Dá pra meter ela, Rache. Dá, dá, dá. Ah, velho. Fica assim, fica assim mesmo, pegando aqui. Tá, chegou. Tá, tá, tá. Tá, 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 tá. Tá, tá. Boa, linda, boa. Nossa senhora, se eu der um helmet aqui, eu ia ficar muito puto, mano. Tinha certeza que eu ia morrer. A gente tem que fazer isso aqui agora, hein. Ok, let's go. Boa. Cuidado com as bombas. Cuidado com a granada aí, pô. Cuidado com a granada, B. Aí vai ver, eu falo cuidado com as bombas, eu vou morrer na bomba, quer ver? Vou BF com você, Rache. Boa. Boa, Rache. Só você tem vida, o Deplossi. Ó, ninguém tem vida, só você, Deplossi. Ele tá meio, ele tá meio, ele tá meio. Ele tá meio, ele tá meio, ele tá meio, ele tá meio. Porra, rapaziada. Mano, eu ainda falei no começo do round, eu falei, cuidado com a bomba. Aí depois eu falei, quer ver que eu que vou morrer na bomba? Não deu uma, não deu outra. Ele tá meio, ele tá meio.